Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel Hoje, dia 15, já metade do mês, hein? 15 de maio de 2020 É a edição desta sexta-feira, fim de semana, sextou! Mas como não tem festa nesse tempo de isolamento social, distanciamento social Acabaram as festas, então quase ninguém mais fala, sextou! É, ninguém tá querendo mais cair na gandaia Aliás, querer, até que tem muita gente querendo Mas as autoridades sanitárias ficam em cima e não permitem Então, não tá podendo Então vamos lá, 15 de maio de 2020 Deixa eu ver se tem alguma comemoração especial Neste dia, vamos lá Deixa eu verificar aqui Ah, sim! Hoje é dia do assistente social Dia de São Cássio Santa Dionísia E São Vitorino É... São Cássio, rogai por nós Santa Dionísia, rogai por nós São Vitorino, rogai por nós E parabéns aos assistentes sociais Inclusive, eu tenho uma amiga minha que é assistente social Vou mandar um abraço pra ela, parabéns! Rosemary 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 Do bairro São Silvano, colatina Ela é assistente social, parabéns! Bem, vamos então às notícias resumidas pra você No canal no YouTube Paulo Roberto Maciel No blog RepórterPauloMaciel.blogspot.com E também no Facebook Quem gosta do Facebook Facebook.com Barra Paulo Maciel da Rádio Vamos aos números da Covid A Secretaria Municipal de Saúde de Colatina Divulgou 15 casos positivos Somando 85 confirmados No total Desde o início da pandemia do novo coronavírus Que começou no mês de março Então, de lá pra cá Já são 85 casos Há apenas 3 pessoas em UTI Das 5 hospitalizadas Então, 5 pessoas hospitalizadas E 3 estão na UTI Onde tem melhor atendimento 38 pessoas estão curadas A secretária Camila Rout Isentou de culpa os comerciantes Pelo aumento do número Criticando as pessoas Em geral que estão fazendo festinhas e reuniões Ela foi crítica quanto As festinhas e reuniões dos colatinenses A ocupação de leitos hoje Com pacientes com sintomas de Covid-19 É de cerca de 60% No hospital Silvia Vírus Apesar de não parecer muito Um pouquinho mais de 50% Ela ressalta que trata-se De uma unidade hospitalar regional Que recebe pacientes De todo o Noroeste e Capsaba E por isso Todo cuidado com a prevenção É necessário Então, Colatina Informando sobre os números Da Covid-19 Todos os dias tem novos números Não tem como As próprias autoridades Preveem isso Então, não vejo por que Às vezes As pessoas Se alarmam com a situação É, todos os dias O secretário estadual da saúde O Nésio Fernandes E o subsecretário Como é o nome dele? Subsecretário de Vigilância Em Saúde Luiz Carlos Reblintizem Que o número de doentes Com Covid-19 Vai crescer neste mês Que este mês É o pico Da curva Bem, era no mês passado Agora é neste mês Eles dizem que estamos No pico da curva Do crescimento Do novo coronavírus O secretário já até previu O secretário Nésio Fernandes Já até previu Para os meios de comunicação Que serão 300 óbitos Neste mês Por conta Da enfermidade pandêmica Então ele já está prevendo 300 mortes No Espírito Santo 300 óbitos 300 mortes E o que ocorre? Todos os dias O que vemos é Pessoas impressionadas Nos meios de comunicação Com o crescimento da curva Olha a bola Já não está previsto O crescimento da curva Então Só não entendo A surpresa De alguns profissionais Que lidam diariamente Com esse tema É lógico que ninguém aqui Quer que Haja Pessoas contaminadas Que haja Óbitos Mas As próprias autoridades Estão prevendo O secretário estadual De saúde Nésio Fernandes Previu 300 mortes Neste mês Ele deu entrevista Poucos dias O subsecretário De vigilância e saúde Luiz Carlos Reblin Já disse Vamos aumentar O número de casos Vamos ter novos casos Neste mês Muitos casos Vai ser o pico da curva Então Eu acho que o alarme Não é bom Nós devemos sim Nos preocupar Dar orientações Com sobriedade Com serenidade Sem alarmar Sem causar histeria Que as pessoas Têm que viver Adianta também Ficar Enclausurado Dentro de casa Com medo Isso vai me trazer Problema mental Né É difícil Mas É assim Que tem que ser Nós vamos divulgar Eu também estou Divulgando aqui Os temas Eu acho importante Mas Vamos ter Serenidade Vamos ter Sobriedade Ao lidar Com esse tema Porque Eu mesmo Encontrei várias pessoas O que você acha? Meu Deus O que vai acontecer? Hum E não pode fazer aquilo Isso Às vezes Só de falar Que alguma pessoa Tem a doença Já há aquele Afastamento Então Nós temos que saber Lidar com essa situação Não é o fim do mundo E quem morrer Também Tem que Colocar na cabeça Que existe Deus Eu sei que existem Muitos ateus Que não acreditam em Deus Mas Eu acredito E eu tenho A Informação De que a maioria Dos brasileiros Acreditam Então Nós temos Deus Vamos pedir perdão Pelos nossos pecados Vamos nos arrepender Daquilo Que nós fizemos De mal Porque nós Somos seres humanos Com defeitos Com erros Com vícios E se Deus nos levar Vamos Estar com Ele Vamos pedir Que se a gente for Que Ele nos leve Para o céu Para o lugar Onde vamos ter conforto Mas sem histeria Gente Histeria mata Até antes Da doença Né Muitas vezes As pessoas nem tem doença Que eu pensando que tem Porque Bem Mas vamos lá Fundão por exemplo Já teve sete mortes E está proporcionalmente Entre os municípios De todo o país Com maior número Entre os municípios Não é o Que tem maior número É está entre os Com maior número De óbitos Por conta da Covid-19 Está um pouco Acima Parece que do décimo lugar A cidade tem 22 mil Habitantes Cidade Fundão E já tem É realmente Um número alto Sete Morte Em um município Que tem 22 mil Habitantes Enquanto isso O distrito de Várzea Alegre Em Santa Tereza No Espírito Santo Aqui na região serrana Próximo de Colatina Conta com 18 casos Confirmados de pacientes Com o novo Coronavírus É um dos mais Infectados Do território Capixaba Em São Mateus Dos 65 testes rápidos Realizados Por esse inquérito Sorológico Que está acontecendo Desde quarta-feira Somente Um Deu positivo Então De 65 testes Foram escolhidos Bairros Aleatoriamente Somente Um Em 65 Então Não está tão assim Como muita gente Quer fazer As pessoas pensarem Não está tão assim Disseminado Então 65 testes rápidos Realizados Pelo inquérito Sorológico Em São Mateus Somente um Deu positivo Na quarta-feira Dia Quarta-feira Foi que dia 13 né 13 de maio De 2020 Olha Há 35 pessoas Curadas Na cidade de São Mateus Dos 76 casos Confirmados Em Alto Rio Novo No norte Noroeste Do Espírito Santo Não há nenhum morador Contaminado Pelo novo coronavírus Na rodovia ES-164 Que fica no limite Com pancas Também aqui No Espírito Santo Há uma barreira sanitária Os integrantes Da Blitz Doam máscaras E medem A temperatura De quem ingressa No território Alto Rio Novense E houve um adiamento Eu estava vendo Acho que o ES-1 Da TV Gazeta Norte Houve o adiamento Do juramento A bandeira Para reservistas Dispensados Do serviço militar Em Linhares Então se você é Reservista em Linhares Procure saber Mais informações Porque houve o adiamento Do juramento A bandeira A cerimônia É essencial Para que eles recebam Certificado De dispensa Que possibilita Estar em dia Com a documentação Você O homem É do sexo masculino Com a documentação masculina A mulher não precisa Ela é isenta Do serviço militar Pois é Então Procure saber Informação Se você é reservista Olha Polêmica dos túneis A CETURB Exigiu a retirada De túneis De desinfecção Dos terminais Esses túneis Foram instalados Em terminais Da Serra Na Grande Vitória Agora A Prefeitura da Serra Inclusive o próprio prefeito Já disse que Eles não causam mal A Prefeitura da Serra Informou que Não retirará Dos outros locais Pois o produto utilizado Não faz mal à saúde O produto Dióxido Dióxido De cloro Estabilizado A 7% Foi aprovado Para objetos E superfícies Quando ele é Borrifado ali Ele atinge mais As roupas E Em pequena quantidade Talvez A parte do corpo Os túneis Dos terminais Serão retirados Porque São de responsabilidade Do governo Do Espírito Santo Que pediu a retirada Nas roupas Serão mantidos Pois São de responsabilidade Da Prefeitura da Serra Em 5 segundos As pessoas Passam pelo túnel Olha só Eu Não Eu não sei A profundidade Da coisa Mas eu Com pensamento Assim de cidadão Eu sou favorável Ao túnel Eu passaria nele Se tivesse a opção De passar ou não Eu passaria Então Em 5 segundos As pessoas Passam pelo túnel E recebem Um pequeno jato Cuja função É eliminar Os vírus E bactérias Se você tiver Com vírus E bactérias Nas roupas É É uma Eliminação Deles É mais um Instrumento De prevenção Poxa Causaram uma polêmica Danada Com isso Meu Deus do céu Violência urbana Um jovem Um jovem E uma jovem Grávida Foram mortos Na serra Em um tiroteio Ocorrido No fim da tarde De quarta-feira Meu Deus do céu Dois jovens No caso Um jovem Um homem E uma mulher Puxa vida A violência urbana Foi no bairro Jardim da serra No meio da rua A mulher De 24 anos De idade Tinha dois filhos Estava grávida Do terceiro Que violência Gente Olha A mulher morreu Com a criança No seio Meu Deus No útero Pelo amor de Deus Ela trabalhava Como garçonete No bairro Praia do Canto Em Vitória A mãe da vítima Lamentou a morte Dizendo Que ela não tinha Envolvimento Com coisas erradas Com criminalidade Não tinha envolvimento A vítima chegou Aliás A mãe Chegou a dizer Que a filha Era uma boa pessoa E a família Não tem dinheiro Nem para providenciar O enterro dela Meu Deus Que situação Gente Lamentamos muito Nossos pêsamos A mãe Que perdeu Essa filha E também A família Do outro rapaz Que morreu Doação de sangue Gente Está precisando De doação De sangue Vamos doar sangue Quem tem condições De doar Quem está na faixa etária Que pode doar Vamos procurar Os hemocentros Em Colatina O hemocentro Fica no centro Da cidade Mesmo com essas Determinações De não sair De casa E distanciamento Social Vá ao hemocentro Se você tem condições De doar Se você está Com a sua saúde boa O hemocentro De Colatina Fica na rua Cassiano Castelo Ao lado Da secretaria De saúde Em frente Ao supermercado Em frente Ao hospital Silvia Vidos Vai lá então Porque o sangue Salva pessoas Que estão Nas cirurgias É A doação Caiu drasticamente No estado Do Espírito Santo Principalmente No Hemóis Que fica em Vitória Capital Do estado A diretora Raquel Lacour Ela informou Que as pessoas Podem comparecer E doar Com segurança Pois todas As medidas São tomadas Para evitar Contaminações Nessa época De propagação Do novo Coronavírus O telefone Para saber Mais informações Em Vitória É o 0 operadora 27 3636 7920 Tá bom 3636 Ela enfatizou Que os hospitais Continuam necessitando De sangue Pois os acidentes De trânsito Ainda acontecem Assim como As cirurgias Cardíacas E outras O estoque Do Hemóis Está abaixo Do ideal Nesta semana Faltando bolsa De sangue Para atender A demanda Das unidades Hospitalares Quem mora Em outros municípios Que não seja Vitória Pode também Procurar os Hemocentros Eu já falei O de Colatina Que fica Na rua Cassiano Castelo Em frente A entrada Do hospital Silvio Avidos Pode procurar Em São Mateus Linhares Serra E tem o ônibus Itinerante Também Que ele passa Por comunidades Vamos esperar Que ele vá Até a sua comunidade Reabertura Com filas Em loja Olha gente Grandes filas Se formaram Na quarta-feira Dia 13 de maio De 2020 Na Grande Vitória No Espírito Santo Região Metropolitana Para pagamento De boletos Ou aquisição De produtos Comercializados Na rede de lojas Da Casas Bahia As filas Do lado externo Das lojas Foram verificadas Em Vitória Na Serra Cariacica E Vila Velha Foram Foram Muitas filas Mas também As lojas Ficaram fechadas No tempão Algumas pessoas Chegaram a ficar Durante várias horas Para conseguir Realizar Seus objetivos Em alguns casos Houve tumulto E aglomeração Havia uma fila Para pagamento De carnês E outra Para fazer compras Segundo se informa Isso aconteceu Porque as lojas Ficaram fechadas Pelo isolamento Social Durante muito tempo E a reabertura Só ocorreu Nesta semana Quando o governo Do estado Permitiu É Isso aí tem razão Mesmo As lojas Ficaram fechadas Mais de 40 dias Pois é Mais de 40 dias Então Acumulou Muita coisa De repente As pessoas Que são clientes Tiveram que procurar Sanar Os seus problemas Solucioná-los E houve Esse pequeno Tumulto Mas são pessoas E pessoas Que tem que pegar Ônibus Pessoas que moram Em bairros Às vezes Distantes Tem que se locomover Tem outros compromissos Então não é fácil Ah E essa notícia Aqui é importante Olha Os ônibus Da Grande Vitória Não aceitarão Mais dinheiro É O governador Do estado Renato Casagrande Determinou Na tarde De quarta-feira Dia 13 de maio De 2020 Que a partir de domingo Dia 17 de maio De 2020 Os ônibus Do Transcol Da Grande Vitória Não aceitarão mais Dinheiro de passageiros Para pagar as passagens Não aceitarão mais Né É Não vão Não vai ser possível Fazer isso Eu lamento Né Porque Nem todo mundo Vai conseguir Esse cartão não Eu mesmo Por exemplo Sou de fora De Vitória Quando eu viajo Para Grande Vitória Eu tenho parênteses Em Vila Velha Eu vou E tenho que pagar Com dinheiro Eu não sei Como é que vai ser Essa situação aí Pessoa embarcando No centro da cidade O local que não tem O terminal Porque onde tem o terminal Creio Que há como comprar o cartão Mas onde não tem o terminal A pessoa está na Na rua Tem que embarcar É de fora de Vitória Como é que fica Fora de Vila Velha De outro município Não tem o cartão Então é O usuário do sistema Só terá acesso Com cartão magnético Os cobradores Por sua vez Ficarão afastados Dos coletivos Por 60 dias Mas sem demissão Eles executarão Outras funções Inclusive vendendo cartões Para os passageiros Nos terminais O objetivo É evitar a propagação Do novo coronavírus Em que as cédulas São fontes de transmissão Números da Covid Olha Desde o início Da pandemia Do novo coronavírus 5.401 pessoas Se contaminaram E destas 2.128 Se curaram Da doença E até amanhã De quinta-feira Ontem Dia 14 de maio De 2020 Isso no Espírito Santo Números da Covid No Espírito Santo Então é importante A gente passar Essas informações Eu não vou ficar aqui Só falando de Covid Mas tenho que falar De um assunto Porque é um assunto Que está sempre Em pauta Houve 233 óbitos Nesse período Até Amanhã De quinta-feira Às vezes Há demora Para sair o resultado Dos exames Afim de confirmar Se pacientes Morreram de Covid 19 E quando há Confirmação Ou não O número é grande Então Fica aquele acúmulo De resultados Parece que é no mesmo dia Mas não é É o caso De quarta-feira Dia 13 de maio De 2020 Quando De uma só vez Foram divulgados 21 resultados positivos De óbitos Por Covid-19 Mas com exames Mas com exames De dias anteriores Olha aí A pessoa pensa Nossa Morreram 21 pessoas Hoje Não Não é do mesmo dia Mas resultados Que saíram Naquele dia Mas de óbitos Acontecidos Em dias anteriores Por sua vez Por sua vez O secretário Estadual de Saúde Inésio Fernandes Ele previu Que vem crescendo A letalidade Pela doença Sua previsão É de 300 Óbitos Neste mês de maio É aquilo que eu falei Anteriormente É Já está prevendo Álcool Na UFIS As associações De moradores Da Grande Vitória Devem ser Se cadastrar Em Atenção Você que Pertence A associação De moradores Da Grande Vitória Cadastrar Para receber O álcool 70% Fabricado Por professores E alunos Da Universidade Federal Do Espírito Santo A UFIS O produto Será distribuído Mediante O cadastro E o estoque Disponível Morte na PM São Paulo Olha essa notícia Uma cabo da PM Foi presa em São Paulo Após matar Um capitão da PM Que era dentista Minha nossa Esse crime Eu já até falei aqui Mas eu não sabia Que ela tinha sido presa Não sei qual procedimento Não sei como se deu o crime Ela desferiu Dois tiros No oficial Na terça-feira Dia 12 de maio De 2020 Foi presa Em flagrante E levada Para uma penitenciária O caso está sendo Investigado Porque Às vezes Quando é Legítima defesa Sei lá Alguma coisa Que acontece E se Se for Legítima Defesa Aí Não Ocorre Esse problema Da prisão Vamos lá Notícias de celebridades O cantor e compositor Roberto Carlos Deberá receber Uma proposta Para fazer uma nova Live musical No dia dos namorados 12 de junho Será uma apresentação musical De uma hora e meia A mais recente A mais recente Live Realizada No domingo Dia das mães Foi no dia 10 Dia das mães Rendeu 18 milhões Em patrocínios Roberto Teria gastos Fixos mensais Com seus músicos No valor De um milhão De reais Outras Lives Previstas Para o dia dos namorados São as de Daniel E a banda Roupa Nova Eduardo Costa Entre outras Enquanto isso Deixa eu ver mais Aqui É O que é que eu posso Falar para vocês Aqui É Dos Famosos Né Eu estou vendo aqui Se eu encontro A notícia Corretamente Ah sim Já falei do aniversário Do apresentador Geraldo Luiz Fez aniversário Esta semana 49 anos Então é isso mesmo É Essa notícia Eu já tinha falado Mas não custa nada Repetir Porque eu gosto muito Do tipo De Relacionamento Que o Apresentador Tem com o público Ele é muito Agradável Com o público Bem Vamos falar de novos horários Em Colatina Novo horário Em Colatina Não agrada Logistas O hiato De duas horas Não beneficiou Ninguém E os empresários Não foram ouvidos Disse o presidente Da CDL De Colatina Ricardo Marim Isso numa entrevista Que ele concedeu Ao ES1 Da TV Gazeta Norte Então Esta semana Ele disse que não agradou Ninguém Ele referia-se Ao horário novo Do comércio De Colatina Que abre Das 7h às 12h Para um grupo De empresas E depois somente Das 14h às 19h Para outro grupo Com esse novo modelo Novas quedas Nas vendas Ocorrerão Além das que já Ocorreram Pois é Gente Eu Na verdade Gostaria que voltasse A normalidade Porque eu não sei Eu não sei Da eficácia Mesmo lendo E sabendo De muitas coisas Que acontecem Eu não sei Da eficácia Porque as pessoas Continuam a morrer O estado Que mais morre Gente é São Paulo E lá também Está ocorrendo Esse isolamento Desde o início Por mais que fale Que não é um isolamento Completo Mas não tem como Ser completo Não O governo do estado Também foi criticado Por Marim Pois só define As novas situações Para a classe comercial No sábado O que prejudica Todos os empreendedores E até confunde Bastante É porque tem Tem lojista Que Pensa que deve abrir De manhã É a tarde E isso traz Transtornos Na grande vitória Mesma coisa Há alguns segmentos Que abrem em dias pares Outros em dias Ímpares Eu não sei Eu não Não concordo muito Com isso não Os empresários Estão colaborando Com as medidas preventivas Contra o novo Coronavírus Mas querem participar Das decisões Para o líder Empresarial Deve-se medir De forma científica Essa Deve-se Ter um É uma medida mesmo Medir de forma Científica Esse procedimento Para saber o resultado Se ele é eficaz Vamos aguardar Para ver As mudanças Devem ser Bem programadas Para dar tempo Do empresariado Tomar conhecimento Outros Representantes De lojas Também Dizem que O pior horário É o das 14 Às 19 horas Pois muitos clientes Da zona rural Vêm para a cidade Na parte da manhã E retornam No início da tarde Ali por volta De meio dia Uma hora Eles vão embora No primeiro dia Muitos colatinenses Ficaram nas ruas Após o meio dia Esperando lojas Abrirem Às 14 horas Para comprar Ou pagar Conta No período De 12 Às 14 horas Praticamente Todos os estabelecimentos Fecharão O prefeito Informou O prefeito De Colatina Da reunião Que decidiu Pela mudança Participaram O capitão PM Balbino Representa A segurança No caso Ele é Do 8º Batalhão Da polícia Militar Também Participou A secretária De saúde Camila Hold Já que a medida Tem relação Com a Pandemia Entre outras Pessoas Além de Segundo ele Ter consultado A CDL Por áudio Ele disse ainda Que o atual Decreto Não tem Data prevista Não tem Data prevista Para terminar Sua preocupação É com cerca De 70 casos Confirmados De covid-19 No município Desde o início Da pandemia Além da presença Da população Flutuante Na região Da região Ele se comprometeu Também Em analisar Os resultados Das novas Determinações Então Se vai analisar É bom Ontem Eu estive Na igreja Católica Fui rezar Fui diante Do Santíssimo Pedir a Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Para que Ajude A todos nós Pecadores Acabar com Essa pandemia Os cientistas Os médicos As autoridades De um modo geral Todas fazendo Seu papel A população Eu fui rezar É importante Ter fé Esperança E amor Importantíssimo Pessoa sem fé Eu imagino Que seja uma pessoa Triste Lamentável Isso A pessoa sem esperança Também Sem expectativa É mais triste Ainda E a pessoa Que não tem amor Não tem caridade No coração Puxa Daí que Afunda mesmo Então Fé Esperança E amor E se você Quer pedir Intenções Que coloquem Intenções Na missa Que é transmitida Todos os dias Às 19 horas Pela Catedral de Colatina Às 19 horas Na internet Ligue para 2102 5010 0 Operadora 27 2102 5010 Tá bom O código É para quem Está fora de Colatina Às vezes A pessoa é de Colatina Mas mora Fora de Colatina Quer pedir uma intenção Né E É só ligar 2102 5010 Esse telefone Também É para quem Quiser marcar Confissões Os padres Já estão Recebendo os fiéis Para confissões De novo Horário Para atendimento É das 8 Às 18 horas Tá bom Então Ligue aí Que é importante Agora eu vou falar Sobre pesquisa de preços Olha só Eu fui a um supermercado Ontem Comprei alguns produtos Algumas mercadorias Vou falar para vocês Os preços Que faz Faz parte Da pesquisa Que eu faço Aqui E coloco No resumo De notícias No meu blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com Depois você vai lá E olha lá Os preços Mamon formosa Eu comprei Por 99 centavos O quilo Couve chinesa Também 99 centavos O quilo E uva Crimson Sem semente 500 gramas 3 reais E 99 centavos 500 gramas De uva Crimson 3,99 Foi no supermercado Casa Grande Pronto Aqui é colatina Não estou Fazendo publicidade Não Mas é importante Falar para as pessoas Saberem Onde eu adquiri o produto Vamos a alguns Indicadores Da economia Agora Deixa eu falar Para vocês Aqui O valor Do salário mínimo Atual Para você Que não guarda Na cabeça Às vezes A pessoa Não guarda Na mente 1.045 É o valor Do salário mínimo Por hora Dá 4,75 Por dia 34,83 A taxa Selic Taxa básica De juros Da economia brasileira Que é estipulada Pelo Banco Central 3% ao ano Olha Taxa De primeiro mundo Inflação Também De primeiro mundo Inflação Dos últimos 12 meses É um índice Utilizado pelo Banco Central 2,4% Gente 2,4% É inflação Para você Bater palmas Por ano 2,4% Em 12 meses Então É importante A gente divulgar Tem dados positivos Da nossa economia Mas Infelizmente Estamos vivendo Um momento Da pandemia E não sabemos Como é que vai ficar A situação No Pós-tormento Que é um tormento Que nós vivemos Vamos a cotação Do café No fechamento Dos negócios Ontem No centro de comércio De café de Vitória O café O café Arábica Tipo 6 Bebida dura Fechou cotado A R$ 537 Arábica R$ 7 R$ 399 E o Conilon Conilon 7 R$ 341 Agora temos outras notícias Notícias aqui Vamos falar Notícias de capa Do jornal impresso A Tribuna De ontem Quinta-feira Dia 14 de maio De 2020 Vamos lá A T2 Tem uns casais Que estão se estranhando No caderno 2 De A Tribuna No A T2 Técnica De famosas Para deixar o olhar Mais sexy Na página 11 Sobre rodas Fiat Jeep Retomam Fiat e Jeep Retomam produção No Brasil Governo estadual Não Governo estuda O governo estuda Prorrogar auxílio Mas R$ 400 mil Ainda não receberam Ajuda de até R$ 1.200 Pode ser paga Por mais dois meses O Ministério da Economia Afirma que o auxílio Emergencial Não pode ser permanente Polícia militar Vai ser acionada Em casos de aglomeração Na porta de banco Testes do coronavírus Para moradores De 68 bairros Síndica Lucimar Carvalho Moradora de Jardim Cambori Em Vitória É uma das primeiras A fazer o teste Com a enfermeira Maria Aparecida Mazarin É uma legenda De fotografia Cláudia Matarazzo É uma coluna Acredito eu Cláudia Matarazzo Perdeu o emprego Na pandemia É hora de se atualizar E olhar o lado Cheio do copo É Porque Depende do seu olhar Para esta situação Tem gente que tira proveito Até das Más situações Falso soldado americano Aplica golpe de 200 mil reais Em duas mulheres Meu Deus É Cuidado com os golpes Aí mulherada Passagem do Transcall Só no cartão A partir de domingo Medida para evitar Avanço da Covid-19 Deve durar 60 dias Cobradores Não vão trabalhar Escola Deve ser Última atividade A retornar A firma Secretário da Educação É Vamos ver Até quando Já houve Tem gente falando Que esse isolamento Do Brasil Já está superando Até mesmo De outros países Que tiveram Maiores Problemas Vamos ver Como é que fica Vamos falar da Mega Sena Agora Mega Sena Está acumulada De novo Prêmio Chegando a 100 milhões Agora O premião O aumentativo De prêmio É premião Prêmiozão Eu não sei Olha que eu Sou formado Em letras O prêmio Da Mega Sena Então Pode chegar A 100 milhões Ninguém Acertou Os 6 números Da Mega Sena Sorteados Na quarta-feira 13 de maio De 2020 Atenção Para os números Sorteados No concurso 2.261 07 23 26 27 29 E 51 Na quina Houve 141 Ganhadores Cada um Vai receber Mais de 36 mil Quem acertou 4 números Ficará com 691 reais O prêmio Para o próximo Concurso É de 100 milhões De reais E será No sábado Amanhã Dia 16 De maio De 2020 Aposta Mínima É 4 reais E 50 Centavos Então Se você quiser Tentar a sorte É uma boa Oportunidade Quem gosta De jogar É um jogo Legalizado Então É importante Vamos falar Vamos falar Agora da Lava Jato Que está No Rio de Janeiro Fazendo operações Nesse tempo De pandemia A corrupção Ainda continua Gente Olha aí Lava Jato No Rio de Janeiro Policiais 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 federais Cumpriram Ontem Cinco Mandados De prisão E 25 De busca E apreensão Em uma investigação Sobre Desvios De 3 milhões E 950 Mil Reais Em recursos Públicos Na área De saúde No Rio De Janeiro A operação É feita Em parceria Com o Ministério Público Segundo as informações Os valores Foram repassados A uma organização Social Pela Secretaria Estadual De Saúde Do Rio Para a administração De unidades De pronto Atendimentos UPAs De acordo Com as investigações Segundo a Agência Brasil A organização Social Recebeu Desde 2012 Pelo menos 763 Milhões De reais Do Fundo Estadual De Saúde Do Rio De Janeiro Para a gestão Das UPAs Os valores Repassados A empresa Responsável Pelo fornecimento De alimentação As unidades De saúde Eram superfaturados O que beneficiava Os alvos Da operação De hoje Um ex-presidente Da organização Social É apontado Como chefe Da organização E segundo O Ministério Público Do Rio Ele contou Um ex-presidente Contou Com a ajuda De dois subordinados E dos responsáveis Pela empresa Fornecedora De alimentação As unidades De saúde E de outra empresa Fornecedora De insumos Hospitalares Para participar Do esquema Criminoso Puxa vida Em tempo De pandemia Vejam A corrupção Continua No Rio de Janeiro Já teve Um ex-governador Com prisão Para o resto Da vida Praticamente Então É uma situação Que a gente Não gostaria De falar Mas é o que está Acontecendo Lava jato Em cima deles Vamos ver Alguns números Da covid Em relação Ao Brasil Olha O primeiro lugar Situação epidemiológica Da covid No Brasil O primeiro lugar Continua São Paulo Vamos aos números De ontem Ontem foi quinta-feira Eu não tenho os dados Atualizados de hoje Mas na quinta-feira Primeiro lugar Era São Paulo Com mais de 51 mil casos Mais de 51 mil casos Ceará já participava Como segundo lugar Tomando a frente do Rio Ceará Mais de 19 mil casos O Rio Com mais de 18 mil casos Depois Amazonas Com mais de 15 mil casos Pernambuco Em quinto Com mais de 14 mil casos O restante Tem menos de 10 mil casos Conforme os números Até ontem Como eu estou falando Para vocês Então O Ceará Em segundo lugar Ultrapassando O Rio de Janeiro É difícil É difícil É difícil A gente Entender Como Há essa propagação É difícil Porque Quando há superfície Que Mantenha o vírus Nela Por Ou 12 horas Ou 3 dias Eu já vi Duas opiniões De especialistas Um dizendo Que o vírus Fica na superfície 12 horas Já vi uma especialista Aqui no Espírito Santo Falando 3 dias Então O especialista do Rio Falou 12 horas No programa Do Antônio Carlos E aqui No Espírito Santo No programa Noticioso Da Grande Vitória O especialista Falou 3 dias Mas o problema Todo é esse O vírus Fica sobre superfície Durante um determinado tempo Então As pessoas Às vezes Se contamina ali Se não tiver com máscara E se nem Lavar as mãos Depois que coloca Os membros Superiores Na superfície Então é difícil Né Agora Comparar Brasil Com França Gente Não tem condição Peraí A França Tem 60 e poucos Milhões de habitantes O Brasil Tem 210 Mais de 210 Milhões de habitantes Então Então A comparação Aí Não tem como fazer Sem Questionar A proporcionalidade Né Agora Tem vários países Tem a França Tem Espanha Reino Unido Rússia Estados Unidos Estados Unidos É o primeiro lugar Na questão Das contaminações Do número de pessoas Infectadas Né Bem Deixa eu ver se tem mais notícias Aqui Eu não quero me prolongar muito Porque É um Web Jornal do Paulo Maciel É um jornal Resumido Né É um jornal Resumido Para que Você Não fique Com enfado Né O jornal Causa enfado Nas pessoas Não dá Né O jornal Enfadonho Não dá Não dá Já falei Sobre a questão Do Transporte Na Grande Vitória Que será a partir de domingo Só com cartão Né Então isso aí Vamos ter que Ver como A população Que usa só dinheiro Vai reagir A empresa de proteína Anuncia a expansão De atividades No norte O setor avícola Vai ganhar um impulso Na região norte Do Espírito Santo A empresa Proteinorte Anunciou Investimento De cerca De 25 milhões Na expansão E modernização Do abatedouro Na implantação De uma fábrica De ração Em Linhares É A operação Conta com financiamento De 10 milhões E meio Do Bandis Os investimentos Tem o objetivo De melhorar A qualidade Da ração Que a empresa Já produz Aumentando a capacidade De 16 para 30 toneladas De ração Por hora É Em meio A tantas notícias ruins É importante Que a gente tenha Essa notícia Positiva Você então Que acessa O canal No Youtube Paulo Roberto Maciel O blog Repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio Um abraço Nós estamos sempre aqui No Web Jornal Do Paulo Maciel No caso Hoje aqui Sexta-feira 15 de maio De 2020 É Eu só queria falar O seguinte Para vocês É Ah tem a Já chegou Deixa eu ver aqui Eu acho que eu tenho A cotação Do dólar O dólar comercial Iria ver A cotação Não sei Não tem Não chegou ainda não As vezes a gente Tem problemas Enfrenta problemas Na internet Né Eu queria ver se eu tinha Aqui o dólar A cotação Mas antes Deixa eu falar Uma coisa Para vocês Uma associação De ateus Olha só No Brasil Tem associação De ateus Gente A gente respeita Quem é ateu E tudo mais Mas só que Uma associação Aí Ela não Não quer É Qualquer divulgação Que se faça Do nome de Deus Pelo amor De Deus E já fala aqui Pelo amor de Deus Uma associação Ela questiona Qualquer pessoa Que fala Fala de Deus Uma vez Quiseram questionar Um apresentador Né Apresentador De televisão De São Paulo Quiseram questionar Porque ele falou Que a pessoa Precisa acreditar Em Deus Quiseram questionar Um ateu Sei lá Uma associação De ateus Tem que respeitar As pessoas Que creem em Deus É a maioria Dos brasileiros Tem alguns ateus Que não aceitam A divulgação Nem do nome de Deus Pelo que a gente vê Querem processar Que intransigência Que intolerância Né Ficam querendo dizer Ah porque a constituição Diz que o estado É laico Sim o estado é laico Tá lá na constituição Mas as pessoas Não são laicas A maioria dos brasileiros São cristãos Tem a sua fé Vamos respeitar Parece que Fazem questão Do confronto Gente De confrontar Com Deus Gente O criador Do universo Né A gente tem que ter Piedade dessas pessoas Rezar por elas Não criticar Eu não vou criticar Não Vou rezar por essas pessoas Esses que se dizem ateus E que ficam querendo Processar as pessoas Que falam em Deus É Alegando que a constituição Diz que o estado é laico Pelo amor de Deus Vamos respeitar Deus Deus é o criador Do universo Será que você está querendo Sofrer depois que Passar dessa vida Ir para o inferno Eu não desejo isso Para você Tenha consciência Tenha tolerância Tenha serenidade Sobriedade Tenha parcimônia No seu pensar No seu agir Pois é É difícil Mas a gente tem que Né Falar para vocês Deixa eu ver aqui É assim Vamos ver o dólar Norte-americano Como ele fechou Já chegou Então o dólar Norte-americano Ele começou o dia de ontem Em alta Se aproximou Dos seis reais Depois Inverteu a tendência Fechou em queda De um vírgula Trinta e sete por cento Ontem O dólar foi cotado A cinco reais E oitenta e dois centavos Ontem No fechamento Temos a bolsa também Principal índice Da bolsa brasileira É Fechou em alta De um vírgula Cinquenta e nove por cento Após três quedas Então a bolsa Teve alta E o dólar Teve baixa A bolsa atingiu Setenta e nove mil E dez pontos E Isso é importante Uma alta Nesse período De pandemia Alta na bolsa Um vírgula Cinquenta e nove por cento Setenta e nove mil E dez vírgula Oitenta e um pontos E o dólar Teve queda Né Então Fechou em queda De um vírgula Trinta e sete por cento Vendido A cinco E oitenta e dois Chegamos ao final Do web jornal Do Paulo Maciel Edição Desta sexta-feira Dia quinze de maio De dois E vinte Deixa eu ver se é isso mesmo Porque tem gente errando aí Tem gente colocando Sexta-feira quando é quinta Quinta quando é quarta Dia quinze quando é quatorze Cuidado Que o pessoal Em isolamento social Tá perdendo a noção Do tempo Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz do senhor E dê a paz Meu senhor Jesus Cristo Shalom Adonai A paz do senhor El Shaddai Deus onipotente Deus todo poderoso Proteja-me Ele vai prover E Maranatá Do dialeto de Jesus O aramaico Vinde senhor Jesus Arrependa-se dos seus pecados Peça perdão a Deus E acredite que Jesus é Deus No mistério da Santíssima Trindade E quando ele voltar Vai te colocar no paraíso Onde haverá Felicidade em plenitude Bom dia Shalom A paz A paz A paz